Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que você está? Tudo bem com você? Muito bem, senhores e senhoras. Este é mais um vídeo do nosso EXP Resolve. Vamos nessa! Tio Botemeg comentando mais uma questão do Enem. Desta vez, uma questão do Enem de 2010, primeira aplicação. Vamos ver? Então, observem. Então, aqui temos um item 1, dizendo assim. Para consolidar-se como governo, a república precisava eliminar as arestas, conciliar-se com o passado monarquista e incorporar distintas vertentes do republicanismo. Tiradentes não deveria ser visto como herói republicano radical, mas sim como herói cívico-religioso, como Marte, integrador, portador da imagem do povo brasileiro. José Murilo de Carvalho, a formação das almas, o imaginário da república no Brasil. Gente, uma dica importante é você observar sempre a fonte, porque muitas vezes na fonte de onde foi tirada a questão, o texto ou o nome do livro, você encontra facilidade para responder a questão também. Está certo? Muito bem. Olha o que diz aqui de novo. Ele, o gigante da praça, o Cristo da multidão. O Cristo da multidão. É tiradentes quem passa. Deixem passar o titão. O titão ou titã, né, gente? Um gigante da mitologia grega. Muito bem. Votemeg, e aqui? Então, nós temos aqui, Gonzaga ou a Revolução das Minas. Ah, Votemeg, em tal formação das almas, do mesmo livro, estão vendo? A formação das almas, o imaginário da república no Brasil. Companhia das Letras, etc. Vamos agora ao comando da questão, que ele é bem interessante. A primeira república brasileira, nos seus primórdios, precisava constituir uma imagem, uma figura heróica capaz de congregar diferenças e sustentar simbolicamente o novo regime. Optando pela figura de tiradentes, deixou de lado figuras como Frei Caneca ou Bento Gonçalves. A transformação do inconfidente, tiradentes, em herói nacional, evidencia o esforço de construção de um simbolismo por parte da república que estava relacionada ao quê? Veja que coisa interessante, né? O texto fala de um tiradentes. Ah, Votemeg, para consolidar-se como governo, a república precisava conciliar-se com o passado. Monarquista, incorporar distintas vertentes de republicanismo. Tiradentes não deveria ser visto como herói, radical não, mas como símbolo do movimento cívico-religioso, uma arte, um integrador, integrador, portador da imagem de um povo inteiro. Então, gente, olha que coisa interessante. Por que Votemeg está dizendo isso? Gente, o que nós sabemos? Quando se fala do ano de 1889 e nos vem à cabeça a proclamação da república, certo? O que que também nos vem à cabeça? Aquela frase que já caiu na prova do Enem de dizer que, lembra da frase do Aristide Lobo, o povo assistiu, certo? O povo assistiu aquilo bestializado. Então, Votemeg, o que quer dizer essa frase do Aristide Lobo de que o povo assistiu aquilo, certo? Quem disse essa frase foi o jornalista Aristide Lobo. Então, quando ele se referia à proclamação da república, dizendo que o povo assistiu aquilo bestializado, ele quis dizer que a proclamação da república simplesmente, gente, não teve a participação do povo, não teve o quê? Não teve a participação do povo, a participação do povo, certo? Então, Votemeg foi um movimento elitista, a proclamação da república foi um movimento elitista. E agora o que esses textos estão tentando nos dizer? Que após a proclamação da república, existe um esforço por parte de quem proclamou a república de querer fazer com que o povo aceite que a república é melhor para o Brasil. E aí vai buscar lá no passado a imagem do Tiradentes para mostrar que foi um herói que morreu, que lutou pela república. Porque a república é algo bom. A república é a melhor para o Brasil. E o povo tinha que se identificar com esse novo herói. Daí a ideia de que ele também, como fez o quadro do Pedro Américo, acho que vocês conhecem, pesquise aí na internet, o Pedro Américo pintou um Tiradentes esquartejado, colocou ao lado da cabeça do Tiradentes o crucifixo, um Tiradente cabeludo, barbudo, que na verdade não poderia, né? Quando a pessoa ia ser executada na forca, raspavam-lhe o cabelo, raspavam-lhe a barba. E o Tiradentes pintado pelo Pedro Américo era para você encontrar ali alguma semelhança com quem? Com Jesus Cristo, que morreu na cruz. Certo? Beleza? Então ele está dizendo agora no comando, está vendo? A primeira república, que é a República Velha, nos seus primórdios, precisava constituir uma figura heróica capaz de congregar, olha de novo a palavra, capaz de congregar, de unir diferenças e sustentar simbolicamente o novo regime, optando pela figura de Tiradentes e não de Frei Caneca ou Bento Gonçalves. Frei Caneca, para quem não lembra, foi o padre que liderou a Confederação do Equador. Bento Gonçalves foi aquele fazendeiro gaúcho que liderou a Revolta dos Farrapos, a Guerra dos Farrapos. Certo? A transformação do inconvidente em herói nacional evidencia que existe um esforço para construir um simbolismo por parte da república que estava relacionada ao quê? Então vamos lá, vamos aos alternativas. A letra A. A semelhança física em Tiradentes de Jesus que proporcionaria a um povo católico com brasileiro uma fácil identificação. Será que é essa, Votemeg? Ele falou de semelhança física. Será que a questão é física ou é simbólica? Sabe? Vamos ver a letra B. A identificação da conjuração mineira como o movimento precursor do positivismo brasileiro. Não é verdade, gente. O positivismo, ele só vai surgir no movimento militar pós-guerra do Paraguai. Está certo? Beleza? Votemeg, a letra C. Ao fato de Frei Caneca e Bento Gonçalves ter liderado os movimentos separatistas no Nordeste e no Sul do país. É por isso? Não. Porque o texto diz que a ideia é congregar. É alguém que pudesse agregar, juntar, unir o povo e não separar o Brasil. Certo? Letra D. Ao caráter nacionalista e republicano da Inconfidência Mineira, evidenciado nas ideias e na atuação do Tiradentes. E a letra E, Votemeg? Ao fato de a proclamação da república ter sido um movimento de poucas raízes populares, que precisava de legitimação. E agora? Votemeg, eu acho que a semelhança física do Tiradentes estaria errado com Jesus. Exato. Embora Pedro Américo tenha feito um quadro mostrando apenas a cabeça ou Tiradentes para assemelhá-la de Jesus. O texto não fala disso. Fala da questão simbólica, do símbolo que Jesus foi. Morreu na cruz para libertar o seu povo. Morreu na cruz para salvar os seus seguidores. Está certo? Votemeg, a letra C não é porque fala de agregar e aqui fala em separar. Exato. Então, nos sobrariam as letras D e E. É natural que a gente fique em dúvida tem duas alternativas. Certo? Ao caráter nacionalista, republicano da inconvidência, evidenciado nas ideias e na aturação do Tiradentes. O texto fala das ideias? Não. Fala do quê? Da simbologia. Da simbologia. Da busca de um herói que pudesse simbolizar a união do povo. Afinal de contas, o que é que nós dissemos? A proclamação da república não teve a participação do povo. Então, Votemeg, o fato de a proclamação da república ter sido um movimento de poucas raízes populares. Estão vendo? Votemeg, essa resposta, velho. Exatamente, gente. Perceberam? Então, essa questão exigia um pouco mais de raciocínio, um pouco mais de análise. Beleza? Muito bem, senhores. Este foi mais um vídeo do nosso projeto maravilhoso, da plataforma maravilhosa EXP Resolve e Explica E. Fiquem com Deus.